Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como O Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Buu, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica. E pratica essa arte todos os dias, ao lado de seus alunos no Instituto Takemusu. O mestre Wagner Buu é o mais antigo praticante brasileiro. E foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PHD em Aikido. Oficialmente pela Central Mundial de Aikido, no Japão, o Aikikai Rombo Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho, para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário. Pois é, onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar. Deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão, vai acontecer a situação de um cego conduzindo o cego, sem resultado concreto. E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse, vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso, infelizmente, está acontecendo. Aikido é uma coisa maravilhosa. É um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade. E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso. Porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, de a pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte. Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções. Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo e anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil. Mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investir bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou. Converse com os alunos. Assista uma aula. Veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando. Cuidado. Aikido é uma maravilha. Mas no lugar, certo. Aikido é uma aula. 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 O que é isso? 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 O Raico Eочно Iqueda, né? Uma dosta é a parte, meu dojo também A gente também tá bem evoluindo o que o professor ENDU está fazendo o que a gente está fazendo aqui não com a perfeição que ele faz mas estamos fazendo E mais nós estamos estudando aqui também o Hideo Rilosal que é a minha nova fronteira né eu vi os vídeos dele ele viu o trabalho meu e tal micro e me autorizou a dizer que eu fui inspirado por ele E é verdade, fui mesmo, porque antigamente eu comecei a fazer essas coisas, fruto de trabalho com o Haiki Jiu-Jitsu e outros mestres que eu contatei. Mas eu estava um pouco inseguro, até eu ver os vídeos dele. Aí eu vi que não dá inseguro, não. Aquilo que eu estava fazendo simplesmente é que eu tinha sentido algo muito importante, que é o Haiki, o famoso Haiki. Sentir a energia aqui, se sensibilizar com a energia aqui. Então a minha cabeça aí abriu. Então ele realmente me inspirou. Então, estamos procurando treinar essas técnicas. Inclusive, no nosso próximo canal, coloca aí o sininho, como eu falei, e você vai receber anúncio de vídeos que nós vamos publicar logo do professor Hirosawa. É muito interessante. É o supra-sumo do Aikido. Ele derrubar a pessoa sem tocar, usando sua mente. Eu estou fazendo isso também. Mas estou começando. Ele já não, já é macaco velho. Quem ensinou foi o próprio fundador e ensinou para ele. Bom, o professor Hirosawa recebeu essas influências todas, que eu falei aqui. Mas ele está mais no chamado Haku no Budô. Quer dizer, aquele Budô que toca, tem que tocar. Ele está trabalhando mais o Haku. É o alto nível de Aikido, mas é tocado. Tem esse outro, que o Hirosawa faz, que eu não vi o professor ainda fazer. Mas talvez faça, né? Não quer mostrar, porque existe um problema. Você faz essas técnicas de non-touch, que você só faz perceber na energia do outro e fazendo a técnica na energia. Você faz as pessoas que não sentem, pensa que é mentira, né? Então, às vezes você passa por charlatão. Mas não é, não. Uma vez que você sente, realmente funciona mesmo. Não é uma coisa milagrosa. As pessoas pensam que é milagrosa, mas não tem milagre nenhum. É simplesmente percepção. Você não percebe. A vantagem de você fazer esse treino é que quando você treina assim, depois quando a pessoa pega, fica muito fácil sentir o ponto de desequilíbrio da pessoa. Fica fácil fazer o Aikido, Haku no Budô, né? Quando você desenvolve essa parte. Então, eu continuo praticando e estou enfatizando aqui no meu dojo. A gente pratica. Porque eu sei que você praticando esse non-touch, quando você vai praticar o normal, pegando, fica bem facinho. Quer dizer, a melhor maneira de você treinar é o que é fazer essas técnicas de non-touch, na minha opinião. Bom, mas voltando ao Endo Sasei, ele treinou então com Tada Sasei, Mitsunari Kanai, Yasuo Kobayashi. Yasuo Kobayashi influenciou bastante o professor Lichida aqui no Brasil, no meu tempo também. O professor Lichida, para quem não sabe, eu era faixa roxa, faixa marrom, quando ele era faixa verde. Lá no dojo do professor Ono, lá no dojo das Carmelitas, né? E depois ele produziu mais rápido. Eu fui ganhar dinheiro com engenharia e ele foi, ele se dedicou mais e ele conseguiu o nível de terceiro dano. E aí depois, foi mandando, foi mandando. Hoje nós estamos no mesmo nível, ele tem sétimo dano, eu tenho sétimo dano. Mas ele, o professor Lichida, teve muita influência do Yasuo Kobayashi. Porque assim como eu recebi apoio do Yamada Sasei, quando a gente se desligou do professor Kawai, né? Que foi uma lástima, né? Porque o professor Kawai, aproveitar a oportunidade, ele sabia uma arte, essa arte do, essa coisa do fundador, de harmonizar e aplicar, ele tinha recebido isso aí realmente. Mas ele não sabia técnica nenhuma, praticamente não sabia técnica. Então ele tinha uma certa força, ele tinha, tanto que a gente no começo, a gente respeitava ele, outras pessoas respeitavam. Mas depois quando você via que a Aikido tinha aquelas técnicas e tal, ele não fazia, então a gente achava que ele não sabia nada, né? Mas ele sabia sim, mas não as técnicas. A Aikido moderno ele não sabia, né? Mas era uma pessoa forte, marcialmente, o professor Kawai. Quando houve essa separação, a história é cumprida e tudo mais, enfim, quando houve a separação, o professor, eu fiquei com o professor Yamada, eu procurei o professor Yamada lá em Nova York e o professor Lichida procurou o professor Kobayashi. Então eles é que deram apoio para a gente lá do Japão, né? Até resolver a situação. E então, mas aí voltando ao endo sensei, né? Então quando ele tinha, uma coisa interessante, quando ele tinha 30 anos de idade, ele deslocou o ombro. Aí ele procurou Yamaguchi sensei, Yamaguchi sensei falou para ele assim, bom, você já faz 10 anos que você está praticando Aikido, né? Então e agora, o que você vai fazer sem o ombro, né? É, que jogou esse desafio para ele, né? E aí ele pensou, pensou. E ele percebeu que havia uma forma. Qual forma? Exatamente essa, do não touch. Quer dizer, você não precisa de um braço. Se você consegue dirigir seu o que, você consegue fazer sem o braço. Então você pode, com essa filosofia ele passou a fazer a técnica mais relaxada. É o que aconteceu comigo. Você não precisa mais da força, você relaxa e usa o que, né? Então, você pode conectar com o seu parceiro, né? De uma maneira mais livre. E aí tem, você não precisa focar tanto em ficar aprendendo um monte de técnica, né? Por maior necessidade você aprender tantas técnicas assim, né? Bom, em 1993, ele criou um dojo, uma academia, chamado Saco Dojo, né? Na sua cidade natal, chamada Saco, em Nagano, na promícia de Nagano, no Japão. Ele também passou a ensinar bastante no exterior. E ele dá, frequentemente, demonstrações e faz seminários. Eu já pensei em convidar ele. Talvez um dia eu convide para vir aqui no Instituto Taquimusso. Talvez um dia. É que essa pandemia atrapalhou tudo, né? Mas eu tinha programado várias pessoas importantes para vir aqui no Instituto. E sempre quando eu faço seminários, eu abro para todo mundo, né? O meu objetivo principal, por isso eu escrevi tanto, traduzi tantos livros. É que todo mundo pratica o Aikido. Agora, que seja o Aikido certo, né? Que seja o Aikido do fundador. Pode ser o Aikido moderno, não tem problema. Mas o Aikido moderno também existe uma técnica para fazer. Não é assim de qualquer jeito. Tem coreografia certa, tem que fazer direitinho. Tem todo um estudo, né? Não é coisa... Vai de qualquer jeito. Aikido tem que ser bonito, circular. Bom, ele fez muito... Ele vai muito para aquela região da Escandinávia, né? Na Finlândia, na Suécia. E também no Canadá, nos Estados Unidos, na República Tcheca, na Bélgica, na Alemanha, Tchecoslováquia, Rússia, França, Liechtenstein, China, Áustria, Úngria, Espanha, enfim. O Aikido é um globetrotter, está em todo lugar. É um privilégio. Tomara que logo, logo, essa pandemia acaba de vez e a gente vai poder ter ele aqui no Brasil. Enquanto isso, assista o filme. Curta. Obrigado. 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 Me chamo André Diniz, tenho 46 anos, sou contabilista, pratico Aikido há 18 anos, possuo a graduação de NIDAM, Faixa Preta Segundo Grau, formado pelo Censei Valdo Emberto. Atualmente, estou na liderança representando o Sensei Valdembev, na ASAIC, instituição introdutora dessa nova arte em Sergipe. Desde criança, sempre me interessei pelas artes marciais. Comecei a treinar Karatê aos 10 anos de idade, atingindo a graduação de Shodan. Mas foi no Aikido que me encontrei, pois além do lado marcial, com técnicas eficientes, tinha algo a mais que me instigava a estar em constante aprendizado, propiciando-me uma melhoria como ser humano e aprendendo a não entrar em conflito, e sim, procurar harmonizar com as dificuldades que a vida apresentava. E com isso, desenvolver habilidades para dirimir os obstáculos e assim seguir em frente de forma positiva, seja no trabalho, na família e nas relações interpessoais. Nosso dojo contribui para a prática do Aikido há quase 27 anos e é afiliado ao Brasil Aikikai, sob a supervisão do Shihan Wagner Bu, sétimo da Aikikai. Meu nome é Renato Machado, tenho 53 anos, sou professor de matemática, pratico o Aikido há 7 anos, sou o terceiro quio, faixa verde. E os benefícios do Aikido na minha vida aqui me proporcionam ser uma pessoa mais calma, mais centrada, fora o preparo físico. Meu nome é Fábio Rabelo, eu tenho 48 anos, eu sou servidor público na área de segurança. Meu tempo de prática é de 16 anos, eu sou o Shodan, primeiro Dan, e o Aikido me beneficiou em ter foco e a busca da prosperidade mental, espiritual e financeiramente. Sou Fernando Rudeschi, tenho 50 anos, sou formado em arquitetura, pratico Aikido há 20 anos, sou faixa preta primeiro grau da Saiki, formado pelo Sensei Waldenberg. O Aikido tem me ajudado ainda mais na interação com as pessoas de forma mais harmônica, além de me proporcionar uma atividade física em que eu posso me exercitar e buscar pelo autoconhecimento. Meu nome é Laura Inagaki Filho, tenho 54 anos e sou médico. Pratico Aikido há 26 anos, sou Nidam. Para mim, o principal benefício do Aikido é a liberdade da prática, em que a pressão por resultados e a competição são improdutivas. Hoje vejo o treino de Aikido como uma prática que auxilia no autoconhecimento, sem deixar de ser um Budô. Instituto Takemusu, o Sensei Noye, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal, e um caminho de iluminação espiritual. E não como uma mera dança, ou uma terapia mental e corporal. A Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Sihan Wagner Wu Aikido que te honra, o amor, 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 o amor. Aikido que teほ porquê eu saiba tudo. Seja a sua oportunidade, a honra, o amor, o amor, o amor. Aikido que te honra, o amor, o amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL